Fala pessoal, o que quer falar? O Diego aqui com mais um vídeo do canal Bom galera, como podem ver de inicio, vamos ter a animação no baú Que agora é a animação seguinte, que agora abre a tampa de cima do baú Antes quando você abrir o baú, não abrir a tampa de cima, agora vai Além desse baú, aquele baú que telan transporta os índices também vai abrir, beleza? Também vai abrir a tampa de cima Bom, essa daqui vai ser umas animações que vai estar no Mind Builder 1.15.0 Mas é 90% de chance que essa tampa vai se abrir, beleza galera? Eles estão tentando lá, mas é 90% de chance que essa tampa vai se abrir Bom, não sei quando vai sair o Mind Builder 1.15.0 Nem a versão beta, acho que não vai ter versão beta Beleza, mas quando estiver pronto, eu posto aqui no canal o vídeo que está pronto Aí vocês vão lá na Play, baixem pela Play, não sei, em sites aí, beleza? Aí vocês já baixam o Mind Builder Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Próximo vídeo que eu vou fazer vai ser de Mind Builder Acho que eu vou postar novamente Mind Builder o filme Então é isso galera, obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Então é isso galera, obrigado por ter assistido E aí